Ok. Claciana, boa noite com você. Boa noite, pessoal. Desculpe mais uma vez os inconvenientes que a tecnologia nos pegou mais uma vez, mas vamos iniciar. Vamos agora aprender um pouco mais sobre essa inteligência, com o mestre do professor Luiz Carlos. Em nome do professor Luiz Carlos, agradecer pela presença dele e que esse momento seja enriquecedor para nós, para os nossos alunos e para todos, toda a gente que está aqui, querendo, buscando esse aprendizado. Muito obrigada a todos pela presença. Curtam bastante, aproveito. Foi um momento muito bom. Com certeza de intenso aprendizado. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela presença e paciência, gente. Mil desculpas mais uma vez. É com você, Alicê. Boa noite. Boa noite a todos. Alicê, só antes de... Desculpa, Alicê. Só antes de você iniciar, falar aqui para os nossos alunos que Alicê vai falar seis palavras, certo? Que são de suma importância. Essas seis palavras, elas devem ser anotadas por vocês, tá certo? Então, vocês vão anotar essas seis palavrinhas, porque quando a gente mandar o link para o grupo de vocês, essas palavras têm que constar, tá ok? Beleza? Com vocês, nosso palestrante, show, Luiz Carlos de Lucena. E, desde já, toda a equipe do AD agradece. A palestra é sua. Valeu, Pedro. Obrigadão. Fale mais alto, viu, Alicê? Por favor. Vou falar assim. Boa noite a todos. Tá legal agora? Beleza. Quanto mais alto, melhor. Pronto. Tô de bola. Primeiramente, uma satisfação estar aqui para conversar um pouco com, até agora, 236 pessoas e aprender um pouco mais sobre inteligência. Afinal, inteligência se aprende, olha só o tema, aprendendo inteligência. É possível aprender inteligência ao longo do nosso papo, que só tem hora para iniciar. Nós vamos descobrir se é possível aprender inteligência ou se a gente já nasce como se fosse um dom. Pedro falou que ao longo da conversa, ao longo da palestra, eu direi seis palavras que deverão ser anotadas por vocês. E a primeira, já vou dizer agora, a última, só vou dizer no finalzinho da nossa palestra. Mas a primeira é inteligência. Então, já anota a primeira palavra da noite, que é inteligência. Tá certo? Nós vamos dividir essa nossa conversa em dois momentos. Neste primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre inteligência. Sobre a teoria das inteligências múltiplas. Sobre o cérebro. Sobre como o cérebro aprende. Enfim. No segundo momento, eu vou falar sobre a importância de ingressar no ensino superior. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos inicialmente conceituar inteligência. O que seria inteligência? Inteligência é um conjunto, tá certo? Que forma todas as características intelectuais do indivíduo. Ou seja, inteligência é a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. Esse é o conceito amplo de inteligência. Tudo bem? Mas antes de passarmos para a parte seguinte, nós vamos fazer aqui uma distinção entre o que seria inteligência, sabedoria e burrice. Alguém deve estar aí se perguntando. Como assim burrice? Existem pessoas burras? Bem, eu não vou dizer que existem pessoas burras. Existem pessoas que em alguns momentos agem de forma burra. Tá certo? Primeiramente, vamos diferenciar o que seria inteligência de sabedoria. Então, inteligência está ligada ao intelégio. Foi o que eu acabei de citar. Sabedoria é a maneira como eu utilizo a minha inteligência. Há pessoas que são inteligentes, mas que agem de forma burra. Há pessoas que são muito inteligentes, né? Têm uma capacidade cognitiva muito grande de absorver conhecimento, só que não sabem aplicar essa inteligência na prática. Tá certo? Então, quando eu sou inteligente, mas não sei aplicar isso na prática, me falta sabedoria. Então, na próxima vez que você pensar em chamar alguém de burro, lembre-se, burro não é quem não é inteligente. Burro é quem não é sábio. Tá certo? As pessoas não nascem burras. Elas agem e formam burra. Burrice não é falta de inteligência. Burrice é falta de sabedoria. Exemplo prático do dia a dia da sala de aula. Aula de Pedro Bandeira. Aula do bloqueio, ar-condicionado, gelando, torando, show de bola. Toca por um intervalo. Todo mundo sai da sala e tal. Só que um gaiato resolve voltar à sala e dar um jeitinho de desmantelar o ar-condicionado. Beleza. Fez lá uma gambiarra, deixou o bicho no prédio, saiu da sala como se nada estivesse acontecendo. Terminou o intervalo. Que negócio, todo mundo conversando, todo mundo correndo. Volta todo mundo pra sala suado. Uma cartilha de jumento na chuva. Todo mundo suado. Todo mundo ali já com o Rexona vencido. Um calor no inferno. Todo mundo senta. Cadê o ar? Cadê o ar? Aquele indivíduo que, no intervalo, voltou, deu o prego no ar-condicionado, ele agiu de forma burra. Por quê? Quando é que eu agio de forma burra? Quando eu faço algo que prejudique não só aos outros, mas a mim mesmo. Então, quando o cara toma uma atitude em que ele também se prejudica, além de prejudicar os outros, ele está agindo de forma burra. Então, isso é burrice. Tá certo? Tem nada a ver com inteligência. Inteligência é capacidade corretiva. Tá certo? Burrice é a falta de sabedoria. Tá certo? Ao longo do tempo, falou-se muito em inteligência, em inteligência, e que falasse muito em QI, consciente de inteligência. Só que Gardner revolucionou o mundo com a teoria das inteligências múltiplas, onde ele disse que não existe uma única inteligência. Cada um de nós é possuidor de pelo menos duas dessas sete inteligências. Autores que dizem que isso não é inteligência, que são habilidades. Aí há uma discussão nova a respeito disso. São mesmo inteligências? São habilidades? Enfim, eu vou te trazer os conceitos e vocês vão aí analisando qual dessas inteligências vocês possuem. Essa é uma parte muito bacana da conversa, porque qual é o tema central, qual é o objetivo dessas palestras, trazer à tona a importância do ingresso ao ensino superior. E você conhecendo essas inteligências vai facilitar, vai facilitar bastante quem ainda está em dúvida de escolher uma profissão, de escolher uma faculdade a cursar. Porque o ideal é que você enverede por caminhos que você se sinta confortável. Então, conhecendo as inteligências múltiplas, você vai analisar de escolher e eu tenho mais facilidade nessa área aqui. Então, eu vou trilhar por esse caminho. Tá certo? Fica muito mais fácil você decidir aí. Talvez quem está em dúvida, ao final dessa conversa, decida de vez o que vai fazer da vida. O famoso, o que você vai ser quando crescer. Desde já eu já digo que quem até agora está em dúvida, o ano acabando, o Enem chegando, quem ainda não sabe qual curso seguir, quem ainda não sabe se vai tentar um curso superior, fazer uma faculdade. Eu vou iniciar dizendo que você que está com essa dúvida, já está atrasado, já largou atrás das pessoas que sabem de fato o que querem. Tá certo? Primeira inteligência é a inteligência linguística. Que inteligência é essa? Analisem aí se vocês têm. A inteligência linguística, ela está relacionada à habilidade da comunicação, da oralidade. Pessoas que têm facilidade de se expressar, de se comunicar, locutores, atores, palestrantes, pessoas que usam bem da oralidade, da retórica, pessoas que têm facilidade de comunicação, elas têm habilidade linguística. Aí você vai analisando aí se você tem ou não essa habilidade. Outra inteligência, segundo Gardner, é a inteligência lógico-matemática. Está ligada à relação causa e efeito. Está ligada àquela situação em que as pessoas têm facilidade para resolver problemas matemáticos, problemas de raciocínio lógico. Não se confesso que eu não tenho essa habilidade. Essa inteligência está me faltando. Mas certamente o professor Pedro Bandeira domina essa daí tranquilamente. Outra habilidade é a habilidade... Perdão. Outra inteligência é a inteligência musical. É aquela habilidade que algumas pessoas têm de tocar algum instrumento ou de ouvir boas músicas. Observe que o gosto musical está associado a essa inteligência. Não é só a habilidade de tocar o instrumento musical. O bom gosto musical está também associado à inteligência musical. Isso é importante. Está certo? Isso é importante frisar. Há pessoas que não conseguem aprender, por exemplo, a tocar violão. Tenta, 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 e tenta de novo, e até desistir. Essa pessoa não nasceu com o dom. Ela não tem a habilidade, a inteligência musical. Mas eu vou fazer aqui uma ressalva, fazer aqui um adendo e dizer que toda a vida é treinável. Por treino, com bastante treino, é possível aprender qualquer coisa. Inclusive um instrumento musical. Por mais que você não tenha a inteligência musical. Claro que você que não tenha a inteligência musical, não vai tocar um instrumento como o maestro Janilson, por exemplo. Que tem essa inteligência, ele sobra. Mas, com muito esforço e dedicação, você certamente fará uma gambiarra ali, uma meia sola, uma meia boca. Treinando muito. Tudo é treinável. Se vocês não aprenderem nada comigo hoje, aprendam uma coisa. Tudo é treinável. Eu disse, repito, absolutamente tudo. Tá certo? Próxima inteligência. Inteligência espacial. Aí não tem a ver com o espaço sideral, com o céu, né? Essa inteligência é uma habilidade de saber se orientar no espaço físico. Por exemplo, é saber entrar numa cidade sozinho pela primeira vez e depois sair sozinho e voltar de novo. Conhecer as ruas, ter o senso de espaço, de orientação, noção de espaço. Tá certo? Por exemplo, saber estacionar um carro bem direitinho ali, como manda o figurino. Isso é inteligência espacial. Saber ler a planta de uma casa, por exemplo, isso é inteligência espacial. O professor Yasnaya tem essa inteligência, certamente. Outro tipo de inteligência é a inteligência sinestésica. Qual inteligência é essa? Que habilidade é essa? É a habilidade de se expressar através do corpo. Coordenar o corpo. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme, como os dançarinos, por exemplo, os bailarinos. Eles têm essa facilidade de se expressar com o corpo, de coordenar o corpo. Aí vocês vão pensando aí, quais inteligências vocês têm dessas que eu já citei aí. A próxima inteligência, atenção, essa é muito interessante. É a habilidade de se relacionar bem com os outros. É a inteligência interpessoal. É o que comumente vocês conhecem por empatia. Saber se colocar no lugar do outro. Saber ouvir o outro. Saber analisar os problemas sob a ótica do outro. Embora eu creio, eu acredito que a palavra empatia, ultimamente ela está um pouco banalizada. Se fala muito em empatia na teoria, mas o que se vê na prática não é isso. Está certo? Esse negócio de, ah, falta empatia. Falta. E as pessoas não estão agindo de forma empática. Está certo? Vide, vide aglomerações em bares, em restaurantes, em passeatas, quando tem a campanha, né? De pessoas que não estão nem aí, enquanto mais de 170 mil brasileiros perderam a vida. Cadê a empatia? A empatia é só na teoria? Está certo? Então, muito cuidado com essa palavra empatia. Então, inteligência interpessoal é isso. É saber se relacionar, é saber conversar, é saber se pôr no lugar do outro. É ser empático. Ok? E a última inteligência, no segundo lugar, né? É a inteligência intrapessoal. E não confundam interpessoal com intrapessoal. Inter é entre, entre pessoas. Intra é de dentro. Então, é a habilidade do autoconhecimento. É você fazer uma autoanálise. É você pôr em prática o que Sócrates disse. Conhece-te a ti mesmo. Quando você se conhece primeiro, fica mais fácil de você conhecer outras pessoas. Quando você tem o autoconhecimento, fica mais fácil de você agir de forma empática. No livro Decifre e Influência em Pessoas, do Paulo Vieira, ele traz essa reflexão do autoconhecimento para poder conhecer o outro. Primeiro, eu tenho que ter inteligência intrapessoal para poder exercer a inteligência interpessoal. Está certo? Sete inteligências. E aí, segundo Gardner, cada um de nós tem pelo menos duas, pelo menos duas dessas inteligências. Os comentários estão desativados, mas vocês vão pensando aí qual dessas ou quais dessas vocês têm aí. Vocês têm a linguística e a lógica matemática. Vocês têm a musical, espacial, sinestésica, intrapessoal, intrapessoal. Então, aí, é o conjunto de inteligências múltiplas. E a partir do conhecimento dessas inteligências, fica fácil você decidir aonde você vai correr. Você tem que escolher a profissão. Está certo? Tanto continuidade aqui... Alicê, não esqueça nossas palavrinhas, viu? Sim, sim. Antes de falar do cérebro, a segunda palavra é foco. Foco. A segunda palavra é foco. Está certo? Primeira palavra, inteligência. A segunda palavra, foco. Anotem aí. Falando do cérebro, olha só isso danado. Ele é o principal órgão do sistema nervoso e é responsável por todas as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. O cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios em menos de um quilo e meio. Em menos de um quilo e meio de massa orgânica. Esse é o peso aproximado dele. Está certo? E um cérebro adulto. Só que tem um detalhe. Isso tudo equivale a apenas 2% do peso do nosso corpo. Bom detalhe. Apesar de ter 2% do peso de todo o nosso corpo, de todo o corpo adulto, o danado do cérebro consome 25% de todo o oxigênio utilizado pelo organismo. Então, é fundamental conhecer a potência do cérebro e treiná-lo. As pessoas estão preocupadas em ir para a academia e ficar com a barriga trincadinha e o bumbum na boca. Mas esquecem-se de exercitar o cérebro. Se você exercita os músculos do seu corpo, eles evoluem, eles crescem. Quando você para de exercitá-los, eles atrofiam. É assim ou não é? O cara está lá, bombadão, 2 anos na academia, fica 3 meses sem ir, murcha. Com o cérebro é igual. Se você não treinar o seu cérebro, ele vai atrofiar. Atrofia, não se preocupe, ele vai atrofiar. Então, é importante exercitar o cérebro. O nosso papo de hoje é falar um pouco sobre isso, sobre como exercitar o cérebro. Vamos entender uma coisa. O cérebro possui dois hemisférios, basicamente. O hemisfério esquerdo e o direito. E cada lado do cérebro, ele tem uma responsabilidade. Está certo? O hemisfério esquerdo, ele é responsável pela parte linguística e lógico-matemática. O hemisfério direito, responsável pela parte musical e espacial. Está certo? Professor, agora eu quero saber assim, como é que eu aprendo? Como é que eu aumento a minha inteligência? Inteligência se aprende? Inteligência se aprende. Se treina. Inteligência evolui. Eu falei que tudo é treinável. Está certo? A inteligência é treinável. Você pode aprender inteligência no sentido de aumentá-la. O cara nasce inteligente, mas se ele não praticar, se ele não exercitar, ele não vai fazer com que a sua inteligência aumente, evolua e existe um preço a ser pago por essa evolução. Então, outra dica para vocês, tudo, tudo, tudo tem um preço. Tudo, tudo tem um preço. Está certo? Nada é de graça. Se é de graça, não presta. Se é de graça, desconfie. Se for fácil, desconfie. Está certo? Como é que o cérebro aprende? Eu estou estudando aí, maratonando para o Enem. Eu estou lendo, lendo feito um hônico. Então, vamos lá. Se você apenas lê, o seu cérebro vai reter somente 10% de todo o conteúdo estudado lendo. Está certo? Lendo, a retenção de conhecimento é apenas de 10%. E você só lê. Está certo? Se você ouvir, aí aumenta um pouco essa porcentagem de retenção de conhecimento. Vai para 20%. E aqui eu quero fazer uma observação. Não é ouvir, é escutar. Está certo? Ah, professor, mas é a mesma coisa? Não. Ouvir e escutar são coisas diferentes. Está certo? Ouvir, se entende por ouvir, todo o barulho que o nosso ouvido consegue perceber. Isso é ouvir. E o que é escutar, professor? Escutar é prestar atenção ao que se ouve. Está certo? Um exemplo bem prático. Sala de aula, aula de classianas. E Joaquim está desenhando enquanto classianas explica. Aí classianas diz, Joaquim, preste atenção, Joaquim. Estou explicando. Aí Joaquim diz, professora, mas eu estou ouvindo. Primeira prova, Joaquim não vai saber do conteúdo que classianas explicou. Por quê? Porque Joaquim estava ouvindo. Esse é o problema. Ele estava ouvindo. Ele não estava escutando. Ele não estava prestando atenção. Está certo? Se alguém está em casa com o Instagram ligado, assistindo a essa live, deixou o celular e foi tomar água, está ouvindo a minha voz de longe, está só ouvindo. Se não estiver dando atenção ao que eu estou dizendo, não está escutando. E se não escuta, não aprende. A maioria dos alunos, dos seres humanos, não aprendem porque só ouvem a explicação. Não escutam. Não prestam atenção. É praticamente impossível você aprender algo que você não prestou atenção. Está certo? Contando, 10% do conteúdo lendo. Retenção, 20% escutando. 30% é observando. Então, quando você junta ler, escutar e observar, já tem aí 30% da retenção do conteúdo que você está estudando. Independente de qual conteúdo seja ele. Está certo? Aí, quando você junta o ver e o escutar, que aí está ouvir, aí você tem uma retenção de 50%. Observe, uma aula que você está ouvindo, escutando o professor explicar e também está vendo e fazendo suas anotações, você tem 50% de retenção do conteúdo. Olha só. Se eu somei, 10%. Se eu ouvir, 20%. Se eu observar, 30%. Se eu ver e ouvir, 50%. Ouvi, repito, escutar. Está certo? 70% da retenção do conteúdo nós temos quando discutimos o conteúdo com outras pessoas. Por isso é bacana sentar um grupo pequeno, um grupo pequeno, três, quatro pessoas no máximo de estudos para discutir o conteúdo. Vamos estudar o que hoje? Vamos estudar gramática. Vamos estudar sintaxe do período composto por subordinação. Senta lá, cada um lê um pouco, escreve e tal, tal. Aí, depois, vai discutir. Quando você discute com os outros, a retenção chega a 70%. Olha só. Fica de como estudar. 70%. Está certo? 80% de retenção eu tenho quando eu vou praticar. Quando eu vou fazer. Confúcio disse, o que eu faço, eu aprendo. É no exercício. E muitas vezes o professor passa naquela aula expositiva, explica o conteúdo e passa em seguida, claro, uma lista de exercícios. Uma atividade, qualquer que seja. Quem dos alunos dizem, ah, professor, não, 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 não. Atividade não, exercício não. Eu já entendi. Só entender não lhe garante aprendizado. Vou falar sobre isso na sequência. Só entender não lhe garante aprendizado. Não se luta com isso. Está certo? O exercício é fundamental para que você ponha em prática aquilo que você entendeu da explicação do professor. Você entendeu. Quando você for fazer, fazer, praticar, exercitar, aí você vai aprender. Aprendizagem está na prática. Está certo? E para isso, você tem que ter disciplina. Disciplina é a terceira palavra de hoje. Disciplina. Disciplina. Tudo bem? Disciplina. Foco. Primeiro, inteligência. Depois, foco. E agora eu falei de disciplina. Terceira palavra. Você quer aprender de uma forma quase 100%, com quase 100% de retenção de conteúdo, observe. Infelizmente, não dá para aprender 100%. Mas dá para aprender 95% daquilo que eu estudo. Como? Ensinando aos outros. É simples. Você estuda o conteúdo e tenta explicá-lo para alguém. Para o seu irmão mais novo. Para você mesmo de frente ao espelho. Para o seu cachorro, para o gato. Explique para alguém. Porque se você consegue explicar algo para alguém, é porque você entendeu. Se você não consegue explicar, é porque você aprendeu. Se não consegue explicar, você não aprendeu. Então, quando você tenta ensinar a outras pessoas, a retenção é muito maior. A retenção de conhecimento é muito maior quando você tenta explicar o que você aprendeu para outras pessoas. Certo? Então, uma revisão do panorama aí. Como eu consigo aprender? Como o meu cérebro retém conhecimento? Como o meu cérebro aprende? 10% lendo. 20% escutando. 30% observando. 50% vendo. 70% discutindo com os outros, trocando informações. 80% praticando, exercitando. E 95% tentando ensinar a outras pessoas. Essa é a maneira mais simples, prática, efetiva de aprender alguma coisa. Vocês que estão se preparando para o Enem, e para a vida, para a vida, não escurem só para o Enem, para a vida, foquem nessa nossa conversa de hoje. Se eu soubesse do que eu vou passar para vocês hoje, se na idade de vocês eu tivesse aprendido isso, eu seria outra pessoa. Não tenho dúvida quanto a isso. Vamos falar agora sobre o aprendizado. Nós entendemos como o cérebro retém conhecimento. Retém informação. A informação, depois nos transformamos em conhecimento na prática. Agora nós vamos falar sobre o aprendizado circadiano. O que quer dizer isso? Circadiano. O nosso aprendizado acontece em um período de 24 horas. Está certo? O cérebro, porque ele tem duas partes, que eu vou fazer referência aqui, fazer uma analogia com o computador. O computador, ele tem a memória RAM, que é uma memoriazinha pequena, né? Ele tem o HD, que é uma memória de grande quantidade de espaço. O nosso cérebro, ele tem três partes básicas. O sistema límbico, que é compatível, que é análogo à memória RAM no computador. O que é isso? É um local de memória de curto prazo. É muito fácil de salvar as coisas e memorizar o sistema límbico. Muito fácil. Tudo o que você escuta durante o dia, de seu pai, de sua mãe, de seu namorado, de seu marido, de seu irmão, professor, de amigo, tudo é armazenado no sistema límbico. Agora, tem um problema. Como é uma memória pequena e curto prazo, ele enche. Está certo? Informação do dia, do outro dia, pai, mãe, irmão, internet, redes sociais, um bombardeado de informações. Isso está prejudicando muita gente. Muitas mentes estão prejudicadas aí. Crise de ansiedade, de depressão, por causa das redes sociais. Convém falar isso aqui. Está certo? Muita informação que, às vezes, o cérebro não dá conta. Detalhe. O sistema límbico enche. Ele enche. No que ele enche, ele precisa resetar. Por isso, nós sentimos sono. Olha que legal. Nós não sentimos sono porque estamos cansados, somente. Nós sentimos sono porque o cérebro precisa resetar. O sistema límbico encheu e ele precisa esvaziar-se para receber novas informações. Quando? No dia seguinte. Está certo? Por quê? Porque é circadiano. Um detalhe interessante. As informações que ficam no sistema límbico, elas não resistem a uma noite de sono. Muita atenção no que eu vou falar agora. Elas não resistem a uma noite de sono. Como assim, professor? Simples. Eu falei que o aprendizado do ser humano é circadiano. Acontece num período de 24 horas. Então, simplificando, é assim. Durante o dia, o cérebro aprende, 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 aprende. A noite apaga, 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 aprende, aprende, aprende. Simplificando mais ainda. Durante o dia, você aprende. Durante a noite, o cérebro apaga praticamente tudo ou quase tudo que você estudou, que você ouviu durante o dia. Por quê? Porque o sistema alimimico é pequeno É uma memória de curto prazo Já falei Não resistem a noite de sono Professor, mas e agora? Eu estou lutando pelo ano do dia E durante a noite o cérebro apaga E aí? E aí que eu tenho uma solução Eu tenho uma dica Para você não esquecer o que estudou Para que o seu cérebro não apague O que você estudou Falarei daqui a pouco Sobre ela Para você a partir de hoje Nunca mais estudar errado E nunca mais esquecer o que estudou Antes disso Eu vou dizer que Além do sistema alimimico Nós temos o córtex O córtex é Análogo Ao HD do computador Ou seja O córtex é uma memória de longo prazo O córtex é bem maior E nós temos o cerebelo Que é responsável por todas as atividades motoras Do nosso corpo Mas o foco aqui é Sistema límbico E O sistema límbico é curto Ele é pequeno Eu vou repetir Quando ele está cheio O cérebro sente a necessidade de resetar Por isso nós sentimos sono Ele precisa apagar Para receber novas informações Só que a novidade O bom A boa notícia é que O nosso córtex O nosso HD Ele é ilimitado Como assim professor Simples Se uma pessoa estudasse Diariamente Dez horas Por dia Essa pessoa levaria Quatrocentos anos Para encher o córtex Ninguém vive quatrocentos anos Então O córtex é ilimitado Ah professor Então eu tenho duas partes Importantes Eu tenho um sistema límbico Responsável por todas as informações Que eu recebo durante o dia Mas ele é frágil Ele é pequeno Ele enche rápido Mas eu tenho também o córtex Que é ilimitado Como é que eu faço então Para enviar As informações que estão No sistema límbico Antes que apague Para o córtex Existe um segredo? Existe uma fórmula? Vamos chegar lá Vamos chegar lá Existem dicas Existem dicas Existem macetes Está certo? Daqui a pouco eu falo o segredo Como é que você vai salvar O que está no sistema límbico Para o córtex Só que antes Eu quero falar da importância do sono Para o aprendizado Jovens Vocês que estão aí Me assistindo Que vão me assistir Depois dessa live Que vai ficar salva Gravada No IGTV Do professor Pedro Bandeira Olha o detalhe Muitos de vocês Estão estudando Até de forma correta Só que Não estão dormindo E o sono É essencial É essencial Para a fixação Dos conhecimentos Eu lembrei agora Do cursinho Do Pedro Bandeira Ramiel Viva News E companhia O cursinho Fixação Das antigas Voltando para cá O sono É essencial Para o aprendizado Detalhe Durante o sono Alternam-se Períodos De profundo Sono De sono profundo Daquele sono Reparador Daquele repouso E existem Momentos Existem momentos De intensa Atividade cerebral Esses momentos De atividade Intensa São os nossos sonhos Se você pudesse Ver O cérebro Na hora do sonho Ou na hora do sono É igual Ao eletrocardiograma Aquelas Onlinhas Sono profundo Alternando Com Atividade Intensa Sono profundo Atividade Intensa Sono profundo Atividade Intensa E é aí Gente É aqui Que o cérebro Decide Involuntariamente Olha só Que negócio É na hora do sono Para ser mais exato Na hora do sonho Que o cérebro decide Repito Involuntariamente O que vai mandar Para o córtex O que vai salvar No córtex Na nossa memória De longo prazo E o que vai descartar É exatamente Nesse momento Do nosso sonho E às vezes Ou Todas as vezes Tem nada a ver O que você sonhou Com o que você estudou Tem nada a ver Às vezes Então eu digo às vezes E não é obrigatório Que tenha a ver O que você sonhou Com o que você estudou Para que o cérebro guarde Tem nada a ver Na hora do sonho Que é esse período Tensidade É Intensa Atividade cerebral O cérebro Vai fazer Uma seleção E decidir O que vai salvar No córtex O que vai salvar Na memória De longo prazo E o que vai Descartar Eita professor Agora me pegou Porque eu preciso Salvar no córtex Para deixar lá Por mais tempo Para deixar a informação Por mais tempo Mas O cérebro Decide Involuntariamente Como é que eu faço Então Se eu não posso Se eu não posso Intervir O cérebro Usa um critério Para fazer essa seleção Para fazer essa escolha Na hora que o cérebro Vai decidir O que escolhe Perdão Escolhe não Decidindo que salva E o que descarta Ele usa o critério Da emoção Emoção Exemplo prático Tudo que mexe Com a sua emoção Fica armazenado No seu cérebro Tudo o que mexe Com a sua emoção O cérebro O cérebro Entende que é importante E salva No córtex Agora tem um problema Além de ser involuntário O cérebro não sabe Distinguir o que é bom Do que é ruim Ele não sabe Separar Se aquilo é positivo Para você Ou se aquilo é negativo Mexeu com a emoção Ele salva Acabou Mexeu com a emoção Ele salva Por isso as pessoas Não esquecem Traumas Existem os traumas Por que? Mexeu com a emoção O cérebro gravou Nunca vai esquecer Uma coisa muito boa Como por exemplo Quando vocês passarem Foram aprovados Para a universidade É uma emoção ímpar Que vocês jamais esquecerão Assim como Quando vocês perderem Algum parente Também não vão esquecer Uma coisa boa Uma coisa ruim Mexeu com a emoção O cérebro não distingue O que é bom E o que é ruim Mexeu com a emoção Ele salva Muitas vezes Por exemplo De sala de aula O professor dá Duas aulas Cem minutos Pega Pá 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 No meio Desse movimento Ele conta uma piada E todo mundo ri Quinze dias depois Do que é que os alunos Daquela aula Daquela sala Vão lembrar Quem adivinha Quem arrisca Vão lembrar Da piada Não vão lembrar Nada da aula Mas vão lembrar Da piada Porque mexeu de alguma forma Uma boa emoção Todo mundo ri Foi um momento De descontração E o cérebro Entendeu Que aquilo Era Importante A noite A noite Quando estava fazendo Reset Exploindo Isso E salvando O que era importante O cérebro salvou A piada Isso é Isso é Interessantíssimo Então Então O que eu aprendo aqui Dormir Bem É essencial Ter uma boa noite De sono É essencial Para o aprendizado Para que eu possa Fixar os conhecimentos Que eu tive Na aula Porque eu estudei Depois da aula Certo Como é que o cérebro salva No córtex Usando a emoção No sentido de estudar Existe Uma É Dica Repito Se eu tivesse aprendido isso Há mais tempo Eu seria outra pessoa Mas vocês estão tendo a chance De aprender isso agora De compreender isso agora E impor Em prática Como salvar no córtex Como tirar Do sistema límbico E salvar no córtex Para não perder Na hora do sonho O que foi estudado Durante o dia Nós temos que dar um jeito De enviar informações Para o córtex Que jeito é esse? Simples Revisar A aula Antes que se passe Uma noite De sono Olhe As palavrinhas mágicas Em destaque Seis palavrinhas mágicas Em destaque Aula vista Hoje A aula Revisada Hoje A aula A aula Vista Hoje A aula Revisada Hoje Essas palavras Mudaram a minha vida Para sempre O que eu aprendo com isso? Eu não posso deixar Para revisar o conteúdo Da minha aula Desta Quarta-feira Amanhã Porque durante a noite O cérebro Vai fazer o reset Vai transferir O que é importante O que ele julgou importante Do sistema línguco Para o córtex Se eu não revisei Aquela aula O cérebro vai entender Que aquilo não é importante E vai apagar Então se você estuda à noite Chega em casa Depois da aula Já há 22 horas Cansado pra caramba Ele diz Então eu vou revisar só amanhã Estou muito cansado Amanhã bem cedinho Eu acordo com a mente Tranquila E vou Revisar Meu amigo Minha amiga Eu sinto informá-lo Mas você vai perder Praticamente Toda a aula Que você assistiu No dia Anterior Tá certo? Não existe Deixar Para amanhã Tem que revisar Antes que se passe Uma noite De sono Aula vista Hoje Aula revisada Hoje Vamos dormir com isso Na cabeça Aula vista Hoje Aula revisada Hoje Aula vista Hoje Aula revisada Hoje Certo Façam isso E nunca mais Vocês terão Dificuldades Ou se preocuparão Em se matar De estudar Depois Não depois É Do período De provas O que a gente vê? As pessoas se acabando Semana A melhor dizer Semana de revisão O aluno Que estuda Todos os dias Após Cada aula Ele não se preocupa Com semana De revisão Porque Ele está Com a revisão Presquinha Na mente Todas as aulas Foram enviadas Para o Órtex No dia da prova Do Pedro Bandeira Eles vão estar Tranquilo O aluno Vai estar tranquilo Lá Depois de cada aula Do Pedro O cara revisou Antes De passar Uma noite Ele soma Toda a aula Revisou Toda a aula Revisou E o da prova Acaba se matando Desde o meio De edição Semana de revisão Ficava lá Tranquilão Só sentado Na janela Pegando o ventinho Do ônibus Por quê? Porque revisou Dia por dia Está com conteúdo Na mente Uma coisa Que ele deveria Acabar Era esse negócio De marcar Dia de provas Ah prova Semana que vem Tem prova Começou Estudo capítulo 3 Que quinta-feira Tem teste Não era para ter isso não Era para chegar Na sala de aula Como antigamente E dizer Arranca uma folha Fecha o cadete Põe embaixo da carteira Teste surpresa de física Aí você ia ver Que estava preparado Aí o cabelo ia ver Que a gente estava Estudando De ideia não Luiz Carlos Qual a nossa Próxima palavrinha Compromisso É a terceira Compromisso A quarta Beleza A primeira foi Inteligência A segunda Foco A terceira Disciplina A quarta Compromisso Não diga mais não A sequência Viu Rocha Certo Então vamos lá Olha só Próximo ano Acredito eu Deus abençoe Que as aulas presenciais Retornem E o Pedro vai chegar lá E vai dizer Gente Teste O professor Mas você não avisou Tem que tirar isso do aluno Não avisou Porque ela tem a obrigação Estudando todo dia Tem que ter essa consciência Tá certo Se não vai passar a vida inteira Sendo um aluno medíocre Que estuda para a prova Para passar na prova E não estuda para aprender Para a vida Aluno que estuda para a prova Se dá mal Tem que até se dar bem na prova A lei De fígado Biologia Química Português Mas quando chega no Enem Aquele aluno nota 10 Estudava só para a prova Não consegue É... Êxito Aí você fica Poxa Mas o cara era o melhor aluno da sala Só tirava 10 em física Era 10 em português E o que aconteceu? Ele só estudava para a prova Não estudava para a vida Não o salvava no córtex Com o passar do tempo Apagou-se Boa parte do que ele estudou No Enem Levou mal Acabou Não tem segredo Não tem mágica Não tem mágica Tá certo? Qual é a função da aula? Alunos Me ouçam para a atenção Me ouçam Não só Aliás, me escutem Não só me ouçam É... A função da aula É fazer o aluno entender o conteúdo Eu chego na sala de aula Explico o conteúdo O aluno entendeu Show de bola Cumpri a minha missão A função da aula É fazer o aluno entender A explicação O objetivo da explicação Não é fazer o aluno aprender Ninguém aprende na explicação Repetir Ninguém aprende na explicação A gente entende Tá certo? Se o professor tiver dificuldade de repassar o que ele sabe Aí complica Porque se o professor tem dificuldade de repassar o conhecimento O aluno não vai entender Se ele não entende Logo, ele não vai Aprender Não tem como Você aprender O que você não entende Não tem como Fazer milagres Nesse sentido Tá certo? Então qual é a ideia? Alunos Assistam as aulas com atenção Com atenção Para entender Entender Os conteúdos ministrados Pelos professores Atenção Para entender Repito Você não aprende na explicação Você entende Você vai retirar a carteira do motorista Por exemplo A habilitação E você nunca pegou o carro Nem uma moto Aí você vê o instrutor Dizendo como é que faz Explicando Você não aprende a ler E ele está explicando Você entende o que tem que fazer Entra no carro Senta Põe o cinto Regula o banco Retrovisor Não sei o que Não sei o que Você entende Quando é que você aprende? Quando você Entra Senta Faz todo o procedimento Sai Começa a exercitar A praticar A praticar Ou seja O aprendizado Se dá Na prática Só aprende Praticando Por isso A importância Repito Dos exercícios Dos exercícios Das atividades Então Para você aprender Para você Reter Os conteúdos O que você faz? Assiste a aula Com atenção Para entender Depois da aula Antes que se passe Uma noite de sumo Você revisa A matéria E resolve questões Para quê? Para aprender Garotão Aprender Aprender O aprendizado Se dá Na resolução De questões Revisa E Exercita Tá certo? E para fechar Esse ciclo Uma boa noite De sono Para que esse sono? Para fixar Se você assistiu A aula com atenção E entendeu Você revisou Resolveu questões Aprendeu Durante a noite Durante o sono Durante o sonho O cérebro vai dizer Isso aqui é importante Traga pra cá Vou salvar No córtex Vou fixar Acabou Acabou Muitas vezes O aluno tem aula Três horas Exemplo Pode ser qualquer horário Ele tem duas aulas Em blanco Duas aulas de química Supondo Por algum motivo Ele Depois do almoço Daquela preguiça Ele diz Não Só vou Na segunda aula Hoje Vou na primeira Eu pego a segunda aula E dá certo Meus queridos Nunca mais façam isso A partir de hoje Se quiserem Se dar bem na vida Se quiserem Aprender De forma efetiva Quando você chega Na sala de aula No segundo horário Já se passaram 50 minutos É bem provável Que o professor Já tenha copiado A matéria Já tenha Explicado E já esteja Na hora Da atividade Aí eu pergunto A você Jovem Que tem essa Prática de fazer isso O que diabo Você vai fazer Numa sala de aula Tendo perto da explicação Do conteúdo Me responda Se você perdeu A explicação Chegou no segundo horário Você não Entendeu Que não viu nada Chegou no horário Da atividade Aí você vai fazer Atividade Como? Se você não viu a aula Me responda Aí o que o aluno faz? O que é que faz O aluno medíocre? Ele pega A atividade Do colega As questões prontas Ele transcreve Pro caderno dele Pra receber o livro Esse é o aluno medíocre Jamais vai aprender Tá certo? Jamais vai aprender Por quê? Porque ele não Faz esse plano Ele trocou ali Seis pontos da prova Poderia tirar na prova Aprendendo Exercitando Por um ponto de vista E não é só seis pontos Da prova Perdão E aprender pra vida Tá certo? Então não repitam isso Tá certo? Cheguem cedo Assistam as duas aulas Se as aulas forem bom Repita E você perder a primeira Só entre na terceira Tranquilo Tranquilo Quando eu falo isso Nas escolas Algumas palestras Alguns professores Ficam aí Caqueando Por ali o diretor Não é a realidade O aluno Que chega na minha sala No segundo horário Ele só vai me atrapalhar Já perdeu o primeiro Perdeu a explicação Chega na sala Não está voando Não sabe fazer a atividade Vai ficar mexendo Com um e com o outro Atrapalha O colega Ele ficando em casa Dormindo Só atrapalha ele Então Vamos ser conscientes A ideia é O ideal é Não perder nenhuma aula Se perdeu a primeira Fica em casa Só rouba a terceira Tá certo? É muito melhor pra você Inclusive Dando continuidade Como é que o estudo Me preparo para o Enem De forma produtiva Como é que o estudo De forma produtiva De forma a reter Os conhecimentos De forma a Trazer benefícios Para a minha aprovação Inicialmente no Enem Depois num concurso Enfim Primeiro Segundo o professor Pierre-Louis Piaz Existem Dois tipos De pessoas Ele disse que o Brasil É um país com Milhares de alunos Mas com pouquíssimos estudantes Quando eu falei Do professor Pierre-Louis Piaz Essa nossa palestra É baseada no livro dele Aprendendo Inteligência Tá certo? Então O que é um aluno? Segundo o professor Pierre É aquele que vai pra escola Estudante Não é a mesma coisa? Não Estudante é aquele que estuda Depois da aula Ele disse que Ir pra escola Estudar São coisas diferentes Segundo o professor Pierre-Louis Aluno Ser aluno É algo coletivo O cara tá lendo 30, 40 pessoas E é algo Passivo Porque Na aula Um ou outro Raramente levanta a mão Pra perguntar É só na passividade Ouvindo O agente da ação É um professor Já ser estudante É algo Solitário E ativo O estudante É aquele que estuda Depois da aula Se tranca No seu quarto Sozinho Mete a cara Seja assistindo Vídeo aula Seja lendo O livro Na postila Fazendo resumos Fichamentos Resenhas Enfim Estudante É ativo É aquele que estuda Não que assiste a aula Certo? Então Vamos seguir esses pontos aqui Pra que estudar? Pra aprender Certo? As pessoas estudam Pra passar na prova Esse é o problema A grande maioria de nós Estudou Pra passar Estudou e estuda Pra passar na prova Só Pra tirar aquela nota Medíocre na prova Seis Ou É Final do ano É aluno de mestre Ter aquela média Seis Pra passar Não Atigindo seis Tá bom Um dos maiores enganos Que nós cometemos Enquanto alunos Estudantes É dizer que Não Tirando seis Tá bom Eu passando Tá bom Não tá não Tá certo Pode tá bom agora Mas vai fazer Uma diferença absurda No futuro Então Estudar Pra aprender Não pra passar na prova Quando Quando eu tenho que estudar Todos os dias Todos os dias Tá certo? Outro detalhe Não estude perto da prova Estude o mais perto possível Da última aula assistida Não no dia da prova Não perto da prova É aquela história Aula vista Aula realizada Aula vista hoje Aula realizada hoje Estudar no dia da prova Ou na véspera da prova É perder tempo Se eu chego pra aplicar a prova E você ia distribuindo as provas Nas carteiras E o aluno com o caderno aberto Não estudou Aí quer de última hora Decorar aquilo ali Não funciona É suicídio Embaralha tudo Se você tinha rendido alguma coisa Nesse momento que você faz isso Você mistura tudo E confunde Dia de prova Não é dia de estudar Tá certo? De forma alguma Não estuda dia de prova Quanto tempo eu devo estudar? Quanto? Pouco Pouco Mas todos os dias Esse é o detalhe Estude pouco Mas eu estude Todos os dias Como estudar? O professor Pierre Diz que ninguém estuda Se não estiver escrevendo Ninguém estuda Se não estiver Com o lápis E papel na mão Tudo que é importante Anota Tem um trabalho De geografia Na semana que vem Teste Capítulo 2, 3 e 4 Falou Eita porra Aí mete o sarrafo a ler Lê, 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 lê Observe que Nós vimos há pouco tempo Que A retenção Informação Lendo É somente de 10% Então se o Algo Só leu Os 3 capítulos Ele só reteu No máximo 10% Não é suficiente Quer estudar Informa produtiva Lápis Papel Na mão Começa a ler um parágrafo Começa a ler um texto Seja no livro Seja na postila Seja vendo o videoaula Assistindo Tudo que é importante Você escreve Professor Mas eu não posso tirar Uma selfie do quadro Não Aí é bagunça Aí é bagunça E até pode E até pode Desde que Ao chegar em casa O aluno Transcreva Tudo que está No celular Na foto Para o caderno Essa é a forma Produtiva Professor Eu vou tirar aqui Uma foto aqui E Eu copio depois Se ele copiar Realmente O que poucos fazem Não dá um exemplo Ele vai aprender Porque Ele vai escrever Existem estudos Comprovados De universidades Sérias Que Fazer anotações Manuscritas Para visitar Manuscritas Então É uma das formas Mais eficazes De se reter Informação Eu não lembro Se foi em Oxford Ou se foi em Princeton Uma universidade Dessas Famosas Aí Fizeram um estudo Foi dividido Dois grupos Um grupo a segunda Os dois grupos Assistiram a aula Com objetos diferentes A mesma aula Foi assistida Por dois grupos Onde um grupo Foi orientado A fazer Resumo Da aula Anotações No laptop No computador Digitando O outro grupo Foi orientado A fazer Anotações Da mesma aula Escrevendo A mão Manuscritos Semana depois Foi feito um teste Para Para Medir Capacidade De absorção De conteúdo E ficou provado Que Os alunos Que fizeram Manuscrito Manuscrito Fizeram Resumos Manuscrito Conseguiram Reter Muito mais Informações Da aula Luiz Carlos Tem uma pergunta Aqui Tem uma pergunta Que diz assim Professor Se eu vejo O assunto E depois Faço Questões Meu estudo É útil Sim Sim Desde que Repito Desde que Você faça Isso Essa resolução De questões Antes Que se passe Uma noite De sono É essencial Fazer questões Resolver Questões É fundamental Para você É Reper Qualquer que seja O conteúdo Qualquer que seja A ideia A dica é Fazer isso Antes Fazer isso Antes Que se passe Uma noite De sono Tá certo? Antes Que se passe Uma noite De sono Resolver questões É show Porque você vai Exercitar O que você Entendeu na aula Perfeito Mas Eu repito Desde que Não passe Uma noite De sono Eu fiz Essa palestra Outro dia Numa escola E alguém Perguntou Professor Eu Faço assim Eu assisto As aulas À noite E as questões Deixo para Outro dia Dá certo Se não tiver Outro jeito Dá Mas é melhor Que você faça Isso No mesmo dia Terminou A aula Revisa Resolve Questões E vai dormir Aí o cérebro Diz Chegue para cá Neném E vou salvá-lo Aqui no córter E guardar As informações Lá Perfeito Existiu a aula Revisou o conteúdo Resolveu questões E foi dormir Pode trazer A prova de Pedro Bandeira De Ari Bandeira De João Bandeira E vai ser só alegria Esses métodos Que o senhor passa São de suma importância E ajudam Não dê para ler o resto Ele apagou Ele está valendo A questão Vou colocar de novo Perfeito Pronto Professor Pronto Não chegou aqui não Chegou mais não Professor Esses métodos Que o senhor passa São de suma importância Chegou E ajuda Existem pessoas Que Eu acho que ele completa Em outra pergunta Existem pessoas Que tem seus próprios métodos Sim Sim, sim Cada um Tem um detalhe importante Cada Cada ser humano Tem mais facilidade De aprender De um jeito Ou de outro Algumas das técnicas Que eu vou trazer aqui Servem para a maioria das pessoas Mas tem outros Que tem suas próprias técnicas E usam E não servem Essa daqui serve para todo mundo Mas se o indivíduo tem as próprias técnicas E consegue ser produtivo usando-as Show de bola Perfeito Esse nosso papo É para aqueles que Não tinham essas informações Que agora tem Agora tem o norte Agora sabe como estudar Como reter informações Como estudar de forma produtiva Observe que tem pessoas que estudam 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 Você diz Ah, está falando Estudava seis horas por dia E levou pau no Enem Não é a quantidade de horas Que você estuda É a qualidade São as técnicas que você usa Para estudar Então Vocês que estão Nos ouvindo Nos assistindo Nos escutando Que tem suas próprias técnicas E funcionam Show de bola Não precisam Adotar essas Está certo? A gente usa o que a gente está É acostumado Que está funcionando Se funciona Aquela história Química que ganha Não se mexe Está dando certo Não tem por que mudar Está certo? Mas quem está sem norte Aqui estão as técnicas Super bacanas Que de fato De fato Travem resultados Comprovadamente Está certo? Inclusive eu Uso-as Quando vou me preparar Para concursos Por exemplo LC A nossa aluna A nossa aluna Angela Ela pergunta Professor O que você acha Do método Pomodoro Vou chegar nele Próximo slide Tranquilo Próximo slide É o Pomodoro Chego já nele Show de bola Boa pergunta Pronto O aluno já conhece O método Que eu vou falar daqui a pouco É muito bacana Repetindo Ler não é estudar Se você só leu Você só leu Quer reter conteúdo Escreve Revisa Professor Mas eu não sei Eu tenho dificuldade De saber o que é importante Eu pego o meu Marca-texto E risco A página todinha Marca-texto É interessante Se você Marcar E depois Escrever Se você Só grifar Com o marcar-texto Está perdendo O seu tempo Quer estudar Produtivamente Marca-texto E depois Transcreve O que marcou O segredo É escrever É pôr no papel Ah professor Mas eu tenho dificuldade De saber o que é importante Vou dar uma dica Imagine que você Tenha uma prova De Pedro Ou qualquer prova E está preparando Uma cola Meu amigo No instante Você sabe o que é importante No instante Você sabe o que Fichar O que resumir O que grafar O que escrever No instante De jeito demais E detalhe A cola é útil Viu A cola É uma das formas De estudar Mais úteis Como assim Professor A cola é útil Assim eu estou feito Na vida Agora sim Agora eu ouvi O que eu queria ouvir A cola é boa Agora sim Agora eu estou Do lado que eu me dei A cola é útil Mas é a preparação Da cola A utilização Não A preparação Da cola O ato De preparar A cola É uma forma De estudar Se o aluno Se o aluno fosse Mais esperto É Ele sequer Usaria a cola Porque o ato De preparar De escrever O que é importante Ele está estudando Ele está estudando De forma Produtiva Produzir a cola É show de bola Usar a cola Aí sim É irresponsabilidade É falta de respeito Com o professor É falta de respeito Com você É jogar Seu futuro Fora É provar A sua incapacidade A sua incompetência Eu não falo De falta De inteligência Eu falo De falta De responsabilidade Estudar E preparar-se Para a vida Está certo? Mas usar a cola É triste Preparar a cola É show de bola Prepare a cola Depois você amassa E joga Por quê? Quando você escreveu No papel Ela ficou gravada aqui No seu HD Ela ficou aqui Está certo? Então não precisa você usar Estudar escrevendo É estudar duas vezes Porque você lê Depois você relê Para escrever a palavra Olha só O cérebro Armazena Claro Se você seguir o protocolo Revisar Depois da aula Está certo? Uma técnica de estudo É a técnica Três R's Que técnica é essa? Primeiro Revisão O conteúdo Já falamos Depois Resumos Depois de realizar a aula Você faz um pequeno resumo Com suas palavras E para fechar A técnica três R's Você vai resolver questões Cara Se você fizer isso Dessa forma Tudo que você ouviu O que é hoje Se você põe em prática A sua vida A sua produtividade Nos estudos Vai mudar de forma absurda E eu não quero que vocês Que estão aqui me assistindo Acreditem Quero que vocês duvidem Duvidem e digam Não creio não Eu vou fazer Só para mostrar Como eu não faço Duvide e faça Está certo? O meu desafio é esse Duvide e faça Tire a prova Você Não acredite em não Tire a prova Está certo? Não tem como Ficar tranquilo Em prova de Deus Olha aí rapaz Cheguei Chegamos Técnica Pomodoro Uma das técnicas Mais utilizadas E mais Eficazes Em que consiste A técnica Pomodoro? Consiste gente No estudo de qualidade No estudo focado Está certo? Focado Como eu falei agora há pouco Tem gente que assiste Estuda seis, oito horas por dia Sem rendimento Por quê? Porque existe uma quantidade De tempo jogado fora Se você não estuda Usando estratégias Se você não estuda De forma correta Produtiva Efetiva Trazando fora seu tempo Precioso O que você estuda Por exemplo Em oito horas Durante o dia Você poderia estudar em quatro Ou em três Ou em duas E ser muito mais Produtivo Não é a quantidade de horas Que você estuda Repetir Qual a quantidade Está certo? O que seria A técnica Pomodoro? Simplificando Grosso modo Consiste que Por exemplo Vamos pensar Vamos supor Que você quer estudar Duas horas Duas horas Vou fazer o seguinte Vou estudar Duas horas pela manhã Focar O que você faz? Primeira coisa Você desabia Desativa as notificações Das redes sociais Meu cachorro entrou na live Eu estava custando Desativa as notificações Depois você começa O que você faz? Professor Então Eu vou estudar Duas horas Focadas Seguidas Sem levantar a cadeira Não Pequeno gafanil Vamos com calma Você vai dividir Essas duas horas Em quatro blocos Duas horas Dá o que? 120 minutos 30, 30, 30 e 30 Você vai dividir Essas quatro Essas duas horas Em quatro blocos Em 30 minutos Sendo 25 minutos Focados Foco no estudo Concentração total E depois Nos 25 minutos Você para E faz um intervalo De 5 minutos Para o cérebro A absorver melhor Entenda Primeiro Primeiro Comodoro 30 minutos 25 Focados E 5 Descansando O ideal É que Durante esses 5 De descanso Você não olha As redes sociais Você não pega Nem o celular Levanta Para tomar uma água Estira a coluna Volta Após os 5 minutos E pega Outro bloco De 30 Fazendo Da mesma forma 25 Focados E 5 De descanso E por aí vai São 4 blocos Divididos entre 25 Focados E 5 De descanso Foca 25 Descansa 5 Foca 25 Descansa 5 Foca 25 Descansa 5 Tá certo Quando você terminar Os 4 pomodoros Os 4 blocos Você terá estudado 100 minutos Produtivamente Sem ser cansativo Porque você deu as pausas Fez as pausas Descansou 5 minutos Des Desacelerou o cérebro 5 minutos Né Para dar tempo a ele Respirar E você voltou Com os 25 Você De 120 minutos De 2 horas Você terá estudado No total 100 minutos E fez intervalos Ao todo 20 20 minutos Intervalo ao todo Olha só Imagina Você estudar 100 minutos Focados Desse jeito De dividir em blocos É muito mais Probitoso Do que estudar 5 6 horas Sem foco Sem promoção Muito mais Probitoso A técnica Pomodoro É usada Em todo mundo Inclusive Repito Quando eu vou Preparar para concursos Eu uso E até hoje Tem dado certo Certo? Pena não ter conhecido Também Essa técnica Há mais tempo Certo? Muito 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 Delicante Professor E se eu quiser Depois Dos 4 pomodoros Fazer Continuar estudando Aí sim Depois dos 4 pomodoros O tempo de estudo E intervalo É maior Aí você dá Um intervalo De 30 40 minutos Para pegar Mais 1 A 2 horas Dividindo mais uma vez Em blocos Certo? Quem não conhecia O médico do pomodoro Entendeu Como é que faz 2 horas Divididas 25 minutos Focado 5 de intervalo 25 Focado 5 de intervalo 25 Focado 5 de intervalo Técnica pomodoro É sensacional Funciona Mesmo Faça um teste Tem gente aí Que já conhece A prova Que estou dizendo Vou passar Para o próximo slide E antes disso A próxima palavra É Determinação Quinta palavra Determinação Não vou repetir As anteriores Mas já estamos Na quinta palavra E a palavra E a palavra agora É determinação Acabei de falar Determinação Quinta palavra Técnica Técnica É outra técnica De estudo Muito utilizada Também E muito eficiente Técnica É a faima De ensinar Como se você estivesse dando uma aula, aquela história de retiro 95%, explicar para alguém, para um cachorro, para um gato, para uma parede, para você mesmo. Você pega e tenta explicar esse conteúdo que você estudou, o que você conseguir, está provado o que você aprendeu. Se você consegue explicar para alguém o que você estudou, é porque você aprendeu, não tem erro, nem para onde correr, tem que questionar. Outro passo, o próximo passo, o último passo da técnica Feynman é identificar os pontos que você não domina. Você foi lá, escolheu um assunto, fez um resumo escrito, tentou explicar para alguém, mas nessa explicação você percebeu que há pontos que você não está seguro, você não domina. O que você faz? Identifica esses pontos e tenta simplificá-los, tenta desenrolar, como a gente chama. Então essa é a técnica Feynman, está certo? Eu sei que vocês estão printando a tela aí, os slides, mas quem prestou atenção desde o início já sabe o que eu vou dizer. Não basta printar, é preciso que você transcreva isso aí depois, copie tudo isso aí. Olha, esse é para a vida. Esse Feynman é um físico, é? Porque tem um físico como um... É isso, sim, sim. Um cara gigante, viu? Esse danado mesmo aí, essa técnica é dele aí, desenvolveu. O pessoal da física é tudo assim desenrolar. Doido. E nós temos aqui o próximo método, que é o método Cornel. Aqui é um método exclusivo para resumos. Resumos. Está certo? Resumos e anotações. Então quem tem o ato de estudar fazendo resumos, eis aí o método Cornel. Observe que eu tenho duas imagens. Uma, uma folhinha de caderno, propriamente dita, e o outro lado explicando ali os detalhes. E o que consiste o método Cornel? Você pega o seu caderno na hora da prova, que porra de prova, na hora da aula. Seja uma aula online, seja uma aula online pelo MIT, seja uma palestra, enfim. Aí você divide em quatro pedaços, vou usar esse termo mais nordestino. Lá em cima você põe o título e a data. Aí de lá você traça um outro pedacinho, né? E põe os tópicos. Do outro lado, anotações. Embaixo, resumos. Então você tem aí quatro pedaços. Isso serve para qualquer coisa que você queira aprender. Qualquer coisa que você queira estudar. Que você esteja assistindo. Enfim. No cabeçalho, que é aqui a parte do bíblico e tal, você põe as informações. O nome do curso, o nome da palestra, o tema, enfim. A data, certo? Aqui onde tem anotações, o que é que você faz? Você vai trazer os conceitos e ideias. E isso com suas próprias palavras. Não é o que um palestrante, um professor diz. Você vai tentar trazer aqui com as suas palavras. Anotações. Provando o que você entendeu. Depois, você pega a partinha mais fininha, que é os tópicos. E traz o quê? Palavras-chave. Palavras-chave para que você lembre depois do que foi assistido, do que foi estudado. Percebe? E no finalzinho, na parte de baixo, você faz um pequeno resumo. Também com suas palavras. O ideal, gente, a estudar faz resumos com suas próprias palavras. A ideia é essa. Não é? Ah, eu preciso prestar atenção no que o professor escreveu ali. No que ele falou. Eu quero escrever do jeito que ele fez. Você pode pegar a ideia do professor e parafrasear. Ou seja, escrever a ideia dele com suas palavras. Provando que você entendeu. Isso é o bacana, tanta coisa. Isso é estudar de forma produtiva. Certo? Jarlene colocou aí. O método Pomodoro ajuda muito também para não sobrecarregar os conteúdos. Exato. Você vai dividindo ali. Pequenos, 25 minutos. Arrocha, arrocha, arrocha. Foga 5. Mais 25. Você pode fazer isso aí durante o dia. Três vezes. Dá para escutar 6 horas brincando. Duas horas pela manhã, usando o método. Duas à tarde, usando o método. E duas à noite. Aí depois revisa tudo. E vai dormir outro dia, tá tranquilão. Pode trazer a prova. Só praia. Gente, essa parte aqui é a primeira parte da nossa conversa. Então vou trazer agora aqui para a tela a segunda parte. A gente está encerrando. Eu garanto que não passa na meia-noite. Tá certo? A segunda parte. Essa é a nossa parte de aprendendo inteligência. Como aprender inteligência? É possível desenvolver fazendo, seguindo essas orientações aí, seguindo essas dicas que não são inventadas. Tá certo? Não foi o professor de ser que inventou. Isso são dicas de mim tirado de livros e muitas leituras. Então, que vocês possam não só ter entendido isso, como possam pôr em prática. Ah, mas eu achei que a palestra achei legal e tal. Se você não pôr em prática, você perdeu aqui mais de uma hora do seu tempo em escutando. Se você não pôr em prática, está perdendo tempo. Tá certo? A ideia é pôr em prática. Tá certo? Pôr em prática. Vamos falar agora um pouco, depois de perceber que inteligência se aprende, que eu posso exercitar, eu posso treinar o meu cérebro, absorver uma maior quantidade de informações, eu posso evoluir. Vamos falar da importância de ingressar no ensino superior. Antes um detalhe. Crescer dói. Evoluir dói. E nem todos estão dispostos a sentir as dores do processo de evolução. Nem todos estão dispostos. É por isso que nem todos conseguem sair de suas vidas medíocres e passar a viver uma vida de excelência. Porque o crescer dói. O processo é louco. Crescer. Só queria saber antes, se algum de vocês aí tem ideia de qual curso fazer. Eu fiz a pergunta no começo da palestra. Vou repetir agora. Qual curso fazer? Vocês têm ideia? Já sabem o que querem na vida? Já sabem o que você quer ser quando crescer? Fazer faculdade, como nós chamamos, é importante. Ingressar no ensino superior é importante. O que eu vou fazer depois que sair do ensino médio? Quem já pensou nisso aí? O que é que eu vou fazer depois que sair do ensino médio? Quem pensaram nisso? Por que é que é importante? Todo mundo, um dia, vai precisar sair embaixo da asa do papai e da mamãe. E começar a alçar seus próprios voos. E pra isso, vai ter que ingressar no mercado de trabalho. Como é que eu vou ser bem... Como é que eu faço pra ser bem-sucedido no mercado de trabalho? Terminei o ensino médio, e aí? Vou ficar de boa por aqui. Vou tentar fazer um concurso que exija só o ensino médio. Vou tentar uma faculdade. E aí? A primeira dica é a seguinte. Você deve sim, após concluir o ensino médio, buscar seu diploma de ensino superior. De preferência, numa instituição de qualidade. Porque vai trazer, vai ter certamente bons professores, professores qualificados, preparados, que vão lhe dar uma bagagem muito grande, muito boa de conhecimento. Mas, faço uma pequena observação aqui. Não adianta você ir pra melhor universidade se você não quiser estudar. Tá certo? Não adianta você ir pras melhores escolas se você não quiser estudar. Defina essa teoria. Olha, o bom aluno, o estudante, eu vou até mudar o termo, ele é estudante, ele tem bom desempenho, tanto nas boas escolas, quanto nas escolas de qualidade inferior. Não é a escola que faz você ser um bom estudante. Não vai ser a universidade que fará você ser um bom estudante. Ter êxito. É você. É autorresponsabilidade. Se você obter sucesso, parabéns. Se você obter sucesso, é mérito seu. Se você fracassar, é irresponsabilidade sua. Tá certo? A graduação, gente, ela é fundamental. Ela é essencial pra quem quer entrar no mercado de trabalho. É essencial. Então, desde que já pensem, baseado na teoria das inteligências múltiplas, qual é a sua área de afinidade, escolha um curso em meio da cara. Pessoas com graduação têm mais chances de entrar no mercado de trabalho. A faculdade é o começo da sua carreira profissional. É a partir dela que as portas vão se abrir pra você entrar no mercado. Pessoas com graduação, pessoas com nível superior, têm muito mais chances de requerer emprego. Bons emprego. E não se compara alguém que tem curso superior com alguém que tem apenas ensino médio. Tá certo? Se for no sentido de buscar trabalho. Então, busquem, busquem um curso superior. Alguém imagina, alguém pode estar pensando aí. Não, eu tenho uma tia que tem, que é formada e está desempregada. Com certeza, tem muita gente, muita gente, tem muita gente que é formada e está desempregada. Alguém fala aí, eu nem salto, eu saio ensino médio, porque está difícil o negócio. Se eu fosse você, eu sairia, meteria a cara numa faculdade, porque vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, profissional e pessoal também. Muita gente, realmente, terminou a faculdade. Toda a gente, como é o Brasil, quando já se reclama de falta de emprego, pessoas com graduação estão desempregadas. Imagine quem não tem. Imagina você quem não tem uma graduação. Tá certo? Vamos nos qualificar no livro As 21 lições para o século XXI, de Uval Harari, mesmo autor de Homo Deus e Homo Sapiens, ele diz que até 2050 pode ser que falte emprego para a grande maioria das pessoas e outra grande maioria seja substituída por robôs, será a era da inteligência artificial, da biotecnologia e da tecnologia da informação. Então, qualificar-se é mais que necessário, é mais que essencial. Tá certo? Então, busquem fazer uma graduação. Busquem. Por quê? Como eu falei agora há pouco, ela, a graduação, a faculdade irá abrir inúmeras portas. Portas que, às vezes, você nem nota. E foi a faculdade que abriu. As empresas, elas buscam profissionais qualificados, profissionais capacitados. E, para você conseguir, ali, uma remuneração legal, a graduação é fundamental. Primeiro, para você entrar no cenário do mercado de trabalho. Você, com a graduação, já deixa um monte de gente que só tem ensino médio. Já deixa muita gente para trás. Muita, muita, muita mesmo. Muita, é muita, é muita gente mesmo. Tá certo? Então, fazer o curso superior é essencial para quem quer mudar de vida. Quem tem curso superior ganha, em média, o dobro de quem tem apenas o ensino médio. E fique claro nisso. O quão importante é você ter um curso superior. Eu repito, o mercado está cada vez mais exigente. Muitas vezes, as pessoas recomendam, o Brasil não tem emprego. Eu vou dizer aqui umas verdades. Vou tomar um gole de água. A gente está terminando, viu? E vou dizer umas verdades. Esse palco do Brasil não tem emprego. Não é bem assim. Existem inúmeros empregos, inúmeras empresas buscando pessoas qualificadas. O que falta não é emprego. O que falta são pessoas qualificadas para assumir os empregos disponíveis. É isso que falta. O indivíduo não quis estudar. Passou no ensino fundamental de um médio na brincadeira e para a escola dar uma de gaiado. Termina o ensino médio se arrastando. E depois, parou no ensino médio. Não tem qualificação nenhuma. Não fez nenhum curso profissionalizante. E quer trabalhar no escritório. Quer trabalhar no ar-condicionado. Rapaz, o escritório no ar-condicionado é para quem não estudou. Um cara que não estudou, tem a opção de trabalhar de servente de pedreiro. Digno demais. Mas é pesado. Eu subi em sei quantos andantes com a lata de concreto nas costas. Não é bom não. Não é certo, não é bom não. O cara não estuda. Se o cara não estuda. Partiu com o pesado. Aí o cara não tem com o pesado. Quer o escritório. Não tem, pô. Quer escritório. Quer ar-condicionado. Quer ganhar bem. Estude. O superior. É o que ela nem estuda. A geração é nem, né? Nem estuda e nem trabalha. Aí vive a vida às custas do pai, da mãe. Fica esperando pela sorte. Tem uma música que diz que sorte tem quem acredita nela. Eu não tenho sorte. Eu não creio nela. Eu sou da filosofia do Pablo Picasso. Ele disse. Todas as vezes que a sorte bater em minha porta, ela me encontrou trabalhando. Ainda sobre sorte. É o Berleta, irmão, disse. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra as oportunidades. Você tem que estar preparado quando a oportunidade surgir. Senão, você não vai poder. Aproveitar. O cavalo vai passar selado na sua frente. Você não vai poder montar. Por quê? Você não está preparado. Léandro Karnal disse que sorte é o nome que vagabundo dá aquilo que ele não consegue fazer. Certo? Então, eu trouxe vários exemplos aqui de sorte. Várias frases aqui de sorte. E eu, particularmente, acredito em trabalho, dedicação, esforço, bunda na cadeira, cara nos livros. E eu creio que esse é o caminho. Não mais curto, mas possível de chegar. Voltando aqui ao assunto. Por que é importante cursar uma graduação? Dados do IBGE mostram que o número de desempregados no Brasil é superior a 12,6 milhões. Olha só. Meu amigo, com esse alto índice de desemprego, você com diploma de curso superior de qualquer área que seja, você larga na frente de 12,6 milhões de pessoas. Olha só. Outro detalhe. Mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais não concluiu nem a educação básica. Gente, é mais da metade da população nacional. Olha só. Não concluiu sequer a educação básica. Ou seja, não terminou nem o ensino médio. Mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais não terminou sequer o ensino médio. Apenas 16,5% da população possui o curso superior completo. Se você consegue um curso superior, se você consegue um diploma, você larga na frente, meu amigo. Pense nisso. Porque o futuro vai requerer de você um curso superior. O futuro não é hoje, principalmente as juventudes, vive como se fosse morrer amanhã. Não pensa no futuro. Não pensa em preparar-se para uma profissão. É a geração fast-food, é tudo para hoje, tudo para ontem. Aí, vai passando pela vida. Depois que reclamando. Reclama do governo, porque ele investe em você, na pessoa. Reclama da escola, e os professores não são bons. Reclama do professor, reclama do pai, reclama da mãe. Passa a vida reclamando e não faz nada. 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 Brasileiro é isso. Infelizmente. Brasileiro é isso. É complicado. Alguns benefícios de você ingressar no curso superior. Primeiro, conhecimento. Conhecimento. Está certo? A faculdade vai proporcionar uma gama de conhecimentos muito grandes que vão fazer com que você cresça profissionalmente e pessoalmente. Maturidade. O convívio, a relação de pessoas na universidade. O convívio social vai trazer uma maturidade muito maior para a sua formação. Está certo? Outro benefício são as certezas que a sua profissão trará. Depois, os contatos profissionais, os fins profissionais que se fazem. Melhora a questão da relação interpessoal. Melhora e abrem-se as portas de emprego. Está certo? Melhores salários. Já mostrei aqui. Quem tem curso superior ganha bem mais do que quem não tem. Reconhecimento barra de status. Quem tem curso superior... Como disse o Bruno Henrique do Flamengo, que caiu no patamar. Estabilidade. Está ali, tranquilo. Está tranquilo. Está estável. Só depois que passou no concurso. Claro. E esse nível superior vai trazer oportunidades para você passar em concursos. E observa. A concorrência lá no ensino superior é bem menor do que a concorrência no ensino médio. Por quê? Pelo que eu já falei. Menos pessoas têm diploma de nível superior. Muito mais tem diploma de nível. Não é bom ou não. Certificado em conclusão do ensino médio. Por um curso nacionalizante. Então, a concorrência, a competição no nível superior, que já é bem grande, ela é muito menor do que... Para nível médio. Está certo? Então, pessoal, eu estou numa dúvida. Eu não sei se eu faço um concurso. Se eu foco primeiro em concurso público, onde exige só o nível médio. Ou se eu foco no ensino superior. E aí, o que eu faço? E agora? Eu vou me dedicar a entrar na universidade ou me dedico primeiramente a um concurso público, nível médio. Passo, garanto a minha estabilidade e aí penso em fazer a faculdade. Bem, há uma discussão sobre isso já há muito tempo. Tem algumas coisas em que algumas pessoas dizem que vão optar por primeiro passar no concurso. Ficar estável, depois cursar uma faculdade qualquer. Outras preferem ingressar na faculdade e depois abrir o leque de possibilidades para concurso. Concurso público após o ensino médio. Outros positivos. Perdoe o ensino médio. Concurso público. Primeiro, se você terminar o ensino médio, você só vai poder fazer cursos, perdão, concursos para cargos que exigem o ensino médio ou o fundamental. Não pode passar nisso. Logo, os empregos, que talvez melhorzinhos, vão ficar para quem já tem superior. É, licença, se eu não estou enganado, acho que polícia civil só pode, agora, do Rio Grande do Norte, em nível superior, acho que polícia militar talvez também venha só a nível superior, se eu não estou enganado. Olha só, Pedro, eu tenho colegas que passaram na polícia, hoje são policiais militares, passaram no concurso de um tempo que exigia somente o fundamental. Olha só como mudou a coisa. Mudou a coisa. Olha só como mudou a coisa. Colegas que, na época, só exigiam o fundamental. Depois, passou a exigir o médio, já vai exigir o superior. Quer dizer, eu tenho o sonho de ser policial. Agora, você tem que ter o superior. A boca é quinta. Concurso após o ensino médio. Ponto positivo. O cara já sai lá, acostumado com a rotina de estudo, né? Basta ajustar os conteúdos e se meter a cara. Fica mais fácil. Passar ou investir no concurso público. Após sair do ensino médio, o concurso que exige o ensino médio. Outro detalhe importante positivo. Várias disciplinas cobradas em concursos públicos, ainda estão fresquinhas na memória do aluno. Que mentira, rapaz. Só daqueles que estão estudando o método que nós ensinamos hoje aqui. O cargo público oferece estabilidade até que o jovem se decida sobre qual faculdade quer fazer. Aí tem aí, eu trouxe aqui algo para vencer com a mente de vocês. E agora? Eu vou focar primeiro no ensino superior ou primeiro no concurso público. Para finalizar, eu vou bagunçar a mente de vocês. Ponto negativo. Mudança bruta. Rápida, para a realidade. O mercado de trabalho será bem mais diferente, bem mais exigente do que o ensino médico. Bem diferente do ensino médico. Outro detalhe negativo. Você não vai dar continuidade diretamente aos estudos. Isso pode desestimular um posterior acesso ou tentativo de ingresso na faculdade. E se o jovem quiser fazer a faculdade após passar no concurso, aí tem outro detalhe. terá que conciliar a rotina dupla de estudo e trabalho. Então, esse último slide, para a gente fechar essa parte, esse bloco, é para bagunçar a mente de vocês. Se não dormir agora pensando, é importante o ensino superior, com certeza. Mas e aí, se eu priorizar agora o concurso público, só com nível médio, quais são os pontos positivos, negativos? Aí está aí para vocês refletirem. Estudar é importante. Estudar é essencial. Ninguém estuda, se não estiver escrevendo. Ninguém vence, se não estiver estudando. Certo? Nós que nós somos pobres, podemos mudar de vida sim. Através do estudo. A nossa última palavra, eu só vou dizer no final desse slide. Eu não vou dizer agora, falta só uma palavrinha, eu não vou dizer agora. L.C., só interromper rapidinho. E quando você fala a última palavra, eu vou explicar a eles como é que vai ser a questão da presença. Entendeu? A questão com tudo aqui, eu vou... Perfeito. Nós ainda temos aqui 262 pessoas assistindo. Eu não sei se são as mesmas que começaram, mas... São as mesmas que começaram. E eu queria finalizar a nossa conversa de hoje, esperando que ela tenha sido produtiva para vocês. Vocês possam pôr em prática. Contando uma pequena... Rápida, é rápida, é rápida. Rápida. História. Essas imagens são meramente ilustrativas. O primeiro slide. São dois slides, ó. Esse e outro. Eu tenho três imagens aí que são meramente ilustrativas. Mas é a história do menino pobre. Que, por volta dos seus oito, dez anos... Acordava quatro horas da manhã. E ia... Pegava um baldeinho. Esse baldeinho. Coloca a roupa. Azeite. E ia para a feira da fruta. Esse horário, quatro, quatro e meia da manhã, é o horário que os tomos das bancas de frutas. Eles chegam para arrumar as bancas. Hoje, na feira, ali, depois de você ver, é organizadinho, tá? Quando você chega lá, oito, nove horas, está tudo prontinho. As mesas, as barracas são organizadas e tal. Hoje são os pocos, né? Ali está a verdura, está... Enfim, as frutas. Só que eles chegam quatro e meia da manhã. Quatro horas da manhã. E o menino ia. Foi o baldeinho. E todas as vezes que... Ao arrumar as frutas e verduras em cima das banquinhas, da barraquinha, Aquela comate pudre, né? Metade pudre, metade ainda boa. Aquela banana, um pouco pudre, metade aproveitada. Aquela maçã que eles jogam para baixo da banca, O menino ia, pegava e colocava no baldeinho. Maçã, um pouco estragada, colocava no baldeinho. Banana, cenoura, colocava no baldeinho. E as pessoas observavam aquilo. Eles diziam, menino, para que é isso, menino? Aí eles diziam, não, eu crio um porco. Eu estou criando um porco. Eu levo meu porco. Aí ele ia, né? O baldeinho chegava ali, fazia um meio cheio. Aqueles legumes que elas foram estragadas. Ele ia para casa. Chegava em casa, a mãe dele lavava aquilo ali. Pegava uma faquinha de mesa. A parte estragada cortava, Tragava fora. A parte aproveitável Era o alimento que eles tinham para comer Durante o dia. Restos de frutos, restos de verduras. Muitas vezes, o café da manhã desse menino Era Um copo De farinha Com café preto dentro. Mexia E comia Farinha com café. A pessoa diz, isso aí é bom. É bom que você comeu uma vez. Isso comendo tudo que você não é bom, não. Muitas vezes, O menino foi chorado dormindo, Eu dormi chorando com fome, Porque não tinha nada Para comer. Nada. Para enganar a fome A velha farinha Um copinho Açúcar Misturava o açúcar Com a farinha Comia farinha com açúcar Tomava um gole d'água Fazia aquela lama na barriga Para acalmar a fome E ia dormir Com oito, dez anos de idade Ele via Os irmãos mais novos chorando E os pastrinhos Muitas vezes chorando Porque não tinham O que comer A mãe triste Porque não tinha o que dar aos filhos E os filhos Tristes Porque via A mãe sofrendo Via os irmãos sofrendo E porque sofria Uma fome Absurda O que o menino fez? Começou a estudar Só tem dois caminhos Ele estudava Ou ele Enveredava por outros caminhos Caminhos esses Que nós sabemos Que a vida é mais curta Que não vale a pena Tá certo? Um começou a estudar Estudou E foi estudando Na escola Enquanto os coleguinhas tomavam Podinho Tomavam Comia Ele ficava lá Quando tinha merenda na escola Ele merendava Nem sempre tem merenda Mas não tinha Ele ficava com fome Se alguém oferecesse Um pedacinho de alguma coisa Um bolo Pastel Se não Com fome Fundamental Médio Faculdade Na faculdade Ele merendava Muitas vezes No lanche Os colegas pagavam pra ele Porque muitos dias Que ele não tinha O ensino médio E piorou E o menino comentava Eu estudava Eu estudava Com dificuldade Tinha fome Eu dormi com fome Chorando Porque Não tinha o que comer Não contava as vezes Se ele foi dormir chorando Sofrendo É triste Você Procurar o que comer Não tem É uma realidade Que existe Muitas vezes Nosso país Infelizmente Nunca falou Estudando Fez a faculdade Fez a faculdade Concluiu a faculdade Com dificuldade Vai comprar apostila Era uma dificuldade Mas ele continuou estudando Passou no concurso Continuou estudando Fez a especialização Passou no outro concurso Continuou estudando Fez o mestrado E mudou De vida Radicalmente Saiu da linha Da extrema pobreza E hoje Graças aos esforços Há muita história Há muita dedicação Há muito livro livre Há muita bunda na cadeira A vida desse mundo melhorou Muito Muito É pouco não é muito Quem conhece a história De perto sabe E o conhecimento Ele é tão Magnífico De um jeito Proporciona tantas coisas Que são até inexplicáveis Às vezes Que esse mesmo conhecimento Fez com que Esse menino pobre Que cresceu Lá na feira da lagoa Passando fome Muita dificuldade Muita humilhação Pudesse estar aqui agora Neste exato momento Contando a história Da vida dele Para vocês Isso é só um resumo A história Bem mais Penosa O menino da beira da lagoa O menino que passou fome Comia resto de comida É esse que vos falava Certo Vocês olham aí E observam esse pequeno currículo aí E acham que foi fácil Mas foi chão Muita bunda na cadeira Muita estudo Muita determinação E junto a isso A última palavra Vai ser Muita perseverança Essa é a última palavra Perseverança Por que que eu conto uma história No final das minhas palestras Que as pessoas possam compreender Algo Fundamental Não importa De onde você saiu Não importa Onde você esteja agora Não importa A situação Que você esteja passando agora É possível Mudar de vida Através dos estudos Sim Está aqui a prova Pedro Bandeira É outra prova Professor Carlson É outra prova Enfim As pessoas Estão São treinados Para ver Resultado Elas olham Onde você está Mas não olham O percurso O caminho O quanto você sofreu Para chegar onde está E quando percebem Muitas desistem Porque não querem Sofrer o que você sofreu Querem estar Onde você chegou Mas não querem Sofrer o que você sofreu Por isso Não passam Vidas Medíocres Você pode chegar Onde você quiser Onde você quiser Para encerrar Vou dizer o seguinte Se você nasceu pobre Se você nasceu Em um ambiente pobre A culpa não foi sua De forma alguma Você não teve culpa Você não teve esconde De nascer no lar pobre Agora se você viver E morrer pobre A responsabilidade É toda sua Porque você nasceu pobre E não fez nada Para mudar A sua realidade Valeu Pedrão Valeu irmão LC só para a gente Show professor LC só para a gente A última palavrinha foi Perseverança Perseverança LC Um show de palestra Aqui Muitos elogios Aqui da galera Tá certo E a gente só tem A agradecer Pela palestra Pela Liga aí Que ela está no microfone A gente está atrapalhando Pela 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 lição de vida Que você passou aqui Agora Para a gente E Só pedir a Deus Que iluminar Agradecer você Em nome do diretor Da escola Gione Moraes Ao nosso vice-diretor Juvancy A toda a equipe Da escola Equipe de professores Tenho certeza Que Givanilson Deve estar assistindo aqui Deve ter chorado Aquele gordo Velho Chorou ontem Cardo Racing Deve ter chorado agora Com a sua palestra Meu irmão Então assim A educação Do Antônio Dantas Ela só Só tem a agradecer A você Por dedicar Essa noite E abrir um pouco Da sua vida Da sua história Para que essas crianças Que estão aí Elas Tenham Um caminho Melhor Para trilhar Então a gente Fica agradecido Que você precisar Da escola Antônio Dantas Não é Klessiana Fique à disposição Klessiana quer Com certeza Muito obrigada Professor Como você já falou Eu vou complementar Em nome de todos De toda a comunidade Dos alunos Dos diretores Geraldo Juvancy Obrigada Para a participação Mais uma vez Desculpa aí os inconvenientes Da internet Mas esse mundo digital As tecnologias Nos permite E a gente Testou Testou na segunda-feira Deu tudo direitinho A gente testou Infelizmente Mas não deu certo É assim mesmo Acontece Bola para frente Muito obrigada Professor Pela presença Obrigada Pedro Mais uma vez Pela parceria Pedro agora Vai dar os informes Da Pronto Para a galera Galera A galera que está aí Ligada Gleciana vai mandar Lá no grupo Dos tutores O formulário Vocês vão colocar Nome Turma Turno Em uma só pergunta E vai colocar As seis palavrinhas Dessa grande palestra A gente vai deixar aberto Quinze Tchau Tchau